Olá pessoal, a receita de hoje é de Inari Zushi. Anota os ingredientes. Outro dia me pediram um vídeo de Inari Zushi e eu até hesitei em fazer porque na verdade Inari Zushi é uma receita muito simples. Para quem não conhece, Inari Zushi é um sushi feito com um saquinho de tofu, queijo de soja frito e a gente recheia com um arroz de sushi. Basicamente é isso. Mas, enfim, fiz em casa outro dia e aproveitei para gravar e fazer o vídeo. A casquinha, o saquinho de tofu frito, a gente compra pronto. Porque fazer em casa é complicado. Ele precisa ser frito em duas temperaturas diferentes para estufar e acertar essa temperatura é um pouco complicado. Vai para mim que eu garanto que é melhor comprar pronto e já vem no tamanho padronizado. O primeiro passo é cortar a lateral do aguê e abrir por dentro para que forme um saquinho. Depois disso eu coloco em uma panela com água suficiente para cobrir e o que a gente chama de toshibutak, que é um tipo de tampa, mas só que não. Vai tampar a panela e vai ficar em contato com o alimento e vai empurrar ele para baixo para que ele fique sempre em contato com o líquido. Eu deixo cozinhando no fogo baixo por uns 20 minutos. Uma que esse tempo de cozimento vai amaciar o tofu frito e outra que vai ajudar a retirar a gordura de dentro dele. Eu não quero que meu aguê fique com gordura de... cheiro gosto de gordura rançosa, sabe? Aquele cheiro desagradável. Depois desses 20 minutos eu escorro, lavo, tomo uma apertadinha para retirar o excesso de água e depois aí eu cozinho com shoyu, açúcar, mirim e dashi, cubro com água e deixo cozinhando aí por 15 minutos, talvez, 20 minutos, até quase secar. Mas o importante, não é para secar. Ele tem que ficar molhadinho, mas o caldo todo tem que ser absorvido por ele. A quantidade de açúcar pode variar. Eu não gosto da minha casquinha do Inari Zushi, muito doce. Mas eu conheço gente que realmente gosta dele bem docinho. Fica a seu critério. E também não gosto de deixar ele muito escuro, embora eu tenha visto no Japão com bastante shoyu, bem escuro. Aliás, no Japão eles vendem esses saquinhos já prontos, em pacotinhos, que facilitam bem a vida da gente. Você só abre o pacote, recheia com arroz de sushi, o shoyu e pronto. Mas é que a gente não tem essa facilidade, né? Feito isso, eu deixo esfriar e simplesmente eu aperto um pouco cada saquinho para retirar o excesso de líquido, mas não demais porque o gostoso do Inari Zushi é essa casquinha molhadinha. E recheio com cuidado com arroz. Importante, não soque muito o arroz. Ele tem que ficar meio soltinho. Mas claro, eu quero que o arroz vá em todos os cantinhos do saquinho, preencha ele todinho e ele fica com uma aparência de um travesseirinho bem gordinho. Mas não soque demais porque aí você vai estar amassando o arroz, quebrando os grãos de arroz e perdendo textura. Para fazer o shoyu, eu já fiz um vídeo tanto do vinagre temperado quanto do arroz em outro vídeo, que vai aparecer aqui no cantinho da tela. E eu só conferir lá. Também não é nada tão difícil. Eu recomendo que usem um arroz tipo japonês de qualidade. Eu gosto do arroz tipo kochirikari, que agora aparece um pouco mais de frequência no mercado. E também tem o arroz sassaniski, do tipo sassaniski. Enfim, os ambos acho que são uruguaios. Porque eles cozinham, mas mantém uma certa textura e mesmo depois de frio eles não ficam muito duros. Mantém uma certa maciez. Existem versões desse nariz uxo com a boca servida aberta para cima, com um pouco de gengibre em conserva vermelho. Ou até, dependendo da época do ano, eles servem com uma conservinha de vegetais da estação. Então, tirinhas de folha de mostarda, ou cogumelos, enfim. Mas o nariz típico mesmo é só com arroz. E é um tipo de sushi que é muito mais popular. Porque, como não vai carne, nem nada, ele costuma ser, as pessoas costumam levar para piqueniques. Principalmente na primavera, eles costumam ir para parques e jardins, pontos turísticos para fazer piqueniques admirando as cerejeiras em flor. E aí, gostaram? Se gostaram, não esqueçam. Dê uma curtida, compartilhe com os amigos, faça receita e me marque no Instagram que a gente se vê na próxima.